Olá, hoje eu quero falar sobre uma das palavras que mais podem gerar impedimentos no nosso cérebro. Que uma vez que nós pensemos nessa palavra ou falemos nessa palavra, imediatamente o que acontece? Um bloqueio. Essa palavra tem uma representatividade que impede a nossa criatividade. Que no certo sentido, quando a gente pensa nela ou fala, imediatamente vem limites dentro de nós. Fazendo com que a gente não ouse fazer, não ouse ir adiante. O nome dessa palavra é impossível. Então eu quero compartilhar com você que o impossível não existe. E quero compartilhar também a minha versão de como explicar a palavra impossível. Para mim, a palavra impossível é um esconderijo onde o possível fica até que tenha as condições ideais para aparecer em público. Eu sempre costumo brincar que o I de impossível significa informação e o M significa motivação. Se você tiver as informações necessárias e a motivação necessária, aquilo que nós chamávamos de impossível se torna possível. Então veja, imagine você que a gente voltasse alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás e aparecêssemos dentro da caravela de Cristóvão Colombo. E falássemos com ele, Colombão, quanto tempo você acha que vai durar essa viagem? Ele provavelmente diria que levaria mais de 60 dias dependendo do tempo. Imagine então que você dissesse para ele, Colombo, olha só, nós vamos fazer esse trajeto que você está fazendo aqui em quase dois meses em nove horas. E tem mais, além de ser nove horas, nós vamos levar 350 pessoas a bordo, cada uma levando suas bagagens pessoais e elas irão entretidas com uma tela onde vão aparecer filmes, histórias, inclusive podendo assistir o que você está fazendo aqui hoje. O que Colombo ia dizer para essa pessoa? Que era impossível. Mas era impossível por quê? Porque nós não tínhamos a informação de como construir um avião a jato. Mas graças à motivação de algumas pessoas, elas foram reunindo informações, reunindo informações, até que de repente nós conseguimos utilizar a matéria-prima que já existia na época de Cristóvão Colombo para produzir um avião a jato. E aí tornamos possível sair da Europa para as Américas em menos de nove horas. Então veja, tudo que falamos ser impossível, na verdade, só nos falta informação e motivação. Muitas pessoas não realizam em suas vidas determinados sonhos, determinados desejos, porque primeiro não tem motivação suficiente. Muitas vezes já tem até informação de como fazer, mas não tem a motivação necessária para isso. Ou, por vezes, a pessoa tem a motivação, ela tem o desejo, mas ela não tem ainda a informação. Então perceba como isso pode mudar completamente a nossa perspectiva de vida. Se eu assumo, dentro da minha programação mental, que não existe impossível, é apenas uma questão de descobrir quais são as informações necessárias. e me manter motivado em uma determinada direção, automaticamente eu posso realizar, construir qualquer vida que eu deseja viver. Eu posso realizar na minha empresa os projetos mais audaciosos que eu puder imaginar. Vejamos a Calico. Por muito tempo, as pessoas diziam, só não tem jeito para a morte. Impossível, só a morte. Aí vem a Calico. Se você ainda não sabe o que é a Calico, é uma empresa fundada pelos donos da Google, indico até que você faça uma pesquisa aí, depois dá um Google que você descobre, porque foi capa da revista Times. Eles perguntaram, pode a Google vencer a morte? Porque qual é o propósito da Calico? Vencer a morte. Então, assim como um dia parecia ser impossível para o ser humano voar e sair de um continente para o outro em questões de horas, hoje parece impossível vencer a morte biológica. De modo que o nosso corpo não envelheça mais ou não morra mais. Mas acontece que tem pessoas motivadas, buscando as informações que são necessárias para o corpo continuar vivo e produzindo bem. Então, impossível não é um fato. Não existe impossível. O que realmente existe é o conhecimento disponível no momento e a motivação necessária para combinar esse conhecimento e nos levarmos adiante. Então, imagine a sua empresa, imagine você na sua carreira, imagine você no seu casamento, com a sua família. No momento em que nós pensamos, ah, mas isso é impossível para a nossa realidade, imediatamente o nosso cérebro, então, bloqueia todas as possibilidades. No momento em que eu penso assim, é só uma questão de ter as informações adequadas e manter a motivação durante o trajeto. Cedo ou tarde, ou nós, ou alguém vai descobrir como realizar isso. Então, isso muda completamente a nossa perspectiva. Então, eu quero finalizar o vídeo dessa semana com uma pergunta para você fazer aí todos os dias pela manhã. Faça essa pergunta todos os dias, nos próximos 15 dias e comece a observar como a sua mente começa a reagir. A pergunta é, o que hoje você acha impossível em sua vida, mas que se fosse possível, transformaria completamente a forma como você vive a sua vida hoje? Um grande abraço, eu te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.